Em uma palestra na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Goiânia, tratou sobre a violência contra a mulher. A situação é muito grave e atinge muito mais vítimas do que é registrado nas delegacias. Ela ainda carrega cicatrizes da violência sofrida pelo namorado, que inconformado com o fim do relacionamento, queimou 85% do corpo dela, quando tinha 21 anos de idade. Hoje, a fisioterapeuta e vereadora divide com outras mulheres esta triste história em palestras, como essa que ocorreu na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, na Nova Vila. Nós estamos dentro de uma maternidade onde o corpo das trabalhadoras é composto, em sua maioria, por mulheres. E esse é o nosso objetivo, é que as pessoas reflitam sobre isso e qual que é o meu papel, ou qual que é o papel de cada uma nessa situação onde a mulher ainda continua sendo vítima diariamente de violência. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontam que houve uma redução de 18% no número de mulheres agredidas em todo o estado de Goiás com relação 2015 a 2016. Mas os números ainda são muito expressivos. Só nos últimos seis meses deste ano, 4.296 ocorrências foram registradas de mulheres vítimas de agressão doméstica ou familiar. Isso quer dizer que a cada uma hora, uma mulher é agredida em todo o estado. O desafio é mudar estas estatísticas. Para a vereadora, muitos fatores podem estar por trás destes números. Nós temos aí a questão da submissão da mulher, a questão cultural, onde você tem um homem sempre no comando, a questão da falta de amor próprio, da baixa estima, a insegurança financeira. Tem uma série de fatores em que a mulher precisa começar a enfrentar de maneira muito clara e de maneira muito objetiva. Além de promover palestras como estas, de acordo com a Direção Operacional da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, O local também detecta pacientes vítimas de violência doméstica e encaminha para os órgãos de proteção e defesa da mulher. O serviço social aqui abraça, acolhe essas pessoas e isso tem um encaminhamento.